Olá pessoal, hoje nós estamos inaugurando um quadro novo aqui no Shop Tour, chama-se Essa é a Minha Casa. A história é mais ou menos o seguinte, olha, aqui é um prédio do bairro do Itaim, fica na João Cachoeira, eu não vou falar o endereço porque é sacanagem. E no sétimo andar, é isso? No quinto andar, mora uma família muito engraçada. E a gente já combinou com um personagem dessa família de abrir as portas da casa dele em troca de prêmios que eu vou dar para todo mundo. É surpresa para a família, só um deles, o Márcio, é que já está sabendo de tudo, né? E não contou nada para ninguém. Para a gente entrar de surpresa na casa dessas pessoas, na casa do Márcio, nós vamos conhecer o pai dele, a mãe dele, os irmãos, suas taras, seus hobbies, seus vícios e suas intimidades. Então, para cada lugar da casa que eles nos mostrarem, eu vou dar um prêmio para eles, oferecimento da Casa Centro, exclusivo da Casa Centro. E nós vamos... Vamos entrar? Vamos entrar. Ah, antes de a gente entrar, eu quero fazer o seguinte, ó. Isso daqui, se você gravou errado o Shop Tour, se você está chegando agora, se você não se lembra do telefone de plantão, que é 813-3311, ou toda hora está ocupado, para você pegar o endereço das lojas do programa, faz o seguinte, compra a revista Contigo. Amanhã cedinho já está na banca, hein? Guia de Oportunidades São Paulo da revista Contigo. Contigo, aqui dentro, abriu, tem a relação de todas as lojas que foram para o ar aqui no Shop Tour, com endereço e telefone. E mais um montão de outras oportunidades para você consultar aqui na guia de oportunidades da revista Contigo. Com certeza, ainda não é, mas vai ser a maior dica de oportunidades de São Paulo, o maior impresso de oportunidades de São Paulo. Pode apostar, parabéns, Editora Azul, por esse maravilhoso lançamento. O Shop Tour está aí com a revista Contigo direto. Amanhã de manhã pode comprar na banca, não precisa nem ficar ligando para o plantão se não quiser. Olha, se quiser bater um papinho, 813-3311, agora vem cá. Eu volto já, já, logo depois, um pouquinho de loja para você. Daqui quatro minutinhos eu volto aqui do mesmo prédio conhecendo a família. Vocês vão subir no elevador comigo. Bem, pessoal, voltamos aqui do quadro novo do Shop Tour, que é o Essa é a Minha Casa. E esse aqui é o Zé, o porteiro, vem aqui, ó. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Como vai? Quantos anos faz esse trabalho aqui? Quatro anos. Quatro anos aqui? E essa família que nós vamos visitar aí, que é o seu Pérsio, a dona Marcela, eles são legais? São. Mesmo? São. Gente boa? Gente... Vocês são meio malucos? Não. Olha, se você que está indo em casa e quer participar, você mande uma carta com fotografia da família e dizendo se a sua família é engraçada, para a caixa postal, o número... Tá, eu esqueci, então puse ela no gerador de caracteres para você aí ver. Para essa caixa postal, mande uma carta que nós vamos visitar a sua casa. Agora nós vamos entrar no elevador, Zé, obrigado por deixar a gente entrar. A gente compra, todo mundo, vem aqui, namora o Zé direitinho e fala, Zé, nós vamos fazer uma brincadeira, vamos dar prêmio. Só por causa disso eu vou te dar um presente, Zé. Pode deixar. Obrigado, hein? Vamos entrar, vamos junto lá. Que andar que é, hein? Entra aí, Ivan. O Ivan é um... É uma outra... Vem cá. Quinto andar? Tá bom, não vamos avisar, então. Aqui, dá para ver? Cruze isso. Esse é o Ivan. Tudo bem? Que é o articulador dessa sacanagem que nós vamos fazer com o Pérsio, a Marcela e os filhos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Diz que o Pérsio é professor universitário. É, ele é uma pessoa muito inteligente. Muito engraçada de se conhecer. Ah, legal. Tem um papo super bom, uma pessoa muito curta. A Marcela é baixinha. A Marcela é baixinha, o filho de italianos. Mamma mia, vamos lá. Muito ouverto. Então vamos, vamos embora, vamos embora. Desculpa a minha tosse, hein, belo. Agora você fica para trás das câmeras. É, senta a luz. Essa é a campainha. Bom, nós vamos ver o seguinte. Antes de você conhecer essa família, um pouquinho mais de loja para você, eu volto daqui a pouquinho, mas não muda de canal. Bom, nós já tocamos a campainha, voltamos aqui da casa do Pérsio. Eu sou o Márcio, o Karatê. Nós já avisamos, vem cá, vem cá. Nós já avisamos na televisão que nos combinamos com você, não precisa fingir mais. Agora a família não sabe nada, né, belo? Claro. Não? Nada. Então vamos lá. O Berto está na sala, vamos entrar. Tá, tá, vem cá. Vamos lá. Pode ter um amigo para te mostrar. Bom, só de a gente entrar, você já ganhou um. Deixa eu ver o que ele vai ganhar. Pera aí. Minha mãe não está acreditando, cara. Como vai, mamã? Entra aqui. Olha a cara do povo ali assustado. Esse aqui é o meu pai, seu Pérsio. O outro ganhou uma... Como vai, seu Pérsio, dona Marcela? Mamma mia, que coisa, hein? Ó, se você ganhar um rádio relógio que está à venda na Casa Centro por 350 cruzados e pode passar segunda-feira para pegar. Qualquer loja, Casa Centro. Você ganhou um rádio relógio da CC, que é bárbaro. Ivan, já dei o rádio relógio só porque ele deixou entrar. Agora, vem cá. Como vai, seu Pérsio? O senhor vai bem? O senhor é seu Pérsio, óbvio, né? Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Deixa eu apresentar o senhor para as câmeras que é o seguinte. Isso é uma brincadeira de um programa novo. Quer dizer, o programa é antigo. Chama-se Shop Tour, aquele programa que vende mercadorias pela televisão. O senhor já viu? Já vi. E esse é um quadro novo chamado Essa é a Minha Casa. A história é a seguinte. Se o senhor me deixar conhecer a casa do senhor, para cada lugar que o senhor me deixar conhecer, eu vou dando presentes para o senhor, tipo micro-ondas, televisão, geladeira. Desculpa a tua... Não tem geladeira essa semana, não vai me cobrar depois, hein? Mas geladeira, essas coisas todas aí. O senhor deixaria eu conhecer a casa do senhor e as pessoas? Dona Marcela, como vai? O senhor vai bem? O que aconteceu? O senhor está estranhando essa bagunça? Bárbaro! Nossa, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar, voltamos já, já. Um pouquinho mais de loja para você. Bem, voltei de novo com tosse. Já virou bronquite essa minha gripe. Mais um personagem da família. Pércio do quê? Desculpa. Sr. Pércio, sobrenome do senhor? Righini. Righini? Pércio Righini. O senhor é descendente de italiano? Righini. Filho de italiano? Tá bom. O senhor desculpa, hein, Sr. Pércio? Tá bom. Você quem é? Maurício. Maurício Righini. É filho do Pércio. Irmã do Márcio? Isso, irmão do Márcio. Irmão do Márcio. Irmã não, perdão. Tem mais alguém da família? Quantos irmãos são? Tem, tem a minha irmã. Onde ela está? Ela mora em Londres. Ah, que chato. Chato. É, nós vamos visitar ela. Muito. E quem mais? Uma irmã? E tem uma irmã menor que está no quadro. Está quietinho, não sabe de nada ainda. Não, não. Então vem cá, você faz o quê na vida? Eu? Estuda? Eu trabalho e estudo. O que você estuda? Administração. É onde? Na FMIU. É bom lá? É, é bom. É? É bom, é bom. Se fala mal, toma pau, né? Vem cá, e trabalha com o quê? Eu trabalho numa construtora. Numa construtora? Qual é a construtora? Na KSBC. KSBC? Eu não vou perguntar se é bom lá, porque é comércio. Já viu. Você quem é? Andréia. Você é o quê dele? Namorada. Ah, então vem cá, Andréia, faz favor. A razão do meu viver. Ah, que bárbaro. Repita aí, você faz favor. É, a razão do meu viver. Que lindo. Um beijinho, vale? Vale um presente, um beijinho? Vai, vai valer um presente. Um beijinho daqueles na boca. Deixa eu ver o que eu vou dar. Se você der. Não, você já ganhou, então? Já deu, eu não vou dar. Já deu, eu não vou dar. Vem cá, repete seu nome. Andréia. Andréia. Que bonito, hein? Gostei do que você falou. Gostou. E ele, a razão de você viver também? Também. Que bárbaro. Então vai dar certo, com certeza. Nós vamos fazer o seguinte. Cadê o irmão, o irmão mais novo? Está lá no quarto dele, vamos lá. Nós vamos entrar, se a dona Marcela permitir, o senhor Pérsio permitir. E se você não se assustar. Para a senhora deixar eu entrar lá, eu vou dar um presente. Espera aí. Nós vamos dar, da Casa Centro também, um micro-system CCE MS-15, que está à venda por 1.250 cruzados. A partir de segunda-feira, vocês estão vendo aí o micro-system. A CCE e a Casa Centro barbarizando sempre com os melhores preços da praça. Então nós vamos entrar, como é o nome dele? Vou tomar um café depois? Depois vamos. Claro, a senhora faz um café legal? Dependendo do café que a senhora vai fazer, eu dou para a senhora um outro presente. O pessoal fez pão aqui. Fez pão? Pão italiano? Que é focaccia? Não, não é focaccia, mas você vai comer pão. Como é que fala? Focaccia? Fogaccia. Fogaccia? Eu não sei falar italiano mesmo. Então, como é o nome dele? O meu irmão? É. Então, Marcelo Conte, dois amigos. Ah, Marcelo Conte. Eles estão pelados? Não sei. Então vamos lá, vamos conhecer. Vamos conhecer. Dá licença, dona Marcela, seu peixe. Vem cá. Não, Marcelo, vem comigo, ele me dá uma porrada no queixo. Não, imagina. Vem cá. Vamos lá. Acende a luz. Tem luz aí para acender? Bom, vocês vão desculpar as condições. Vem cá. Pera aí, pega. Não abre, não. Vamos ver o que estão ouvindo. Viu? Devem estar fazendo tudo lá de mim. Já mexeu, não? Pera de porra. Bem bem, assim. Ah. Ih, tem sacanagem. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu abrir a porta, mais umas três lojinhas para vocês aí. Nós voltamos já já daqui da casa do seu peixe, da dona Marcela, do Márcio e da família... Riguinho. Riguinho. Eu ia falar da família Fogaccia. Voltamos já já. O plantão, chapa tudo, oito, um 33311. Bem, pessoal, com tosse e tudo, voltamos daqui. Não, vem cá, Marcelo, me ajuda aí. Você faz Karate aonde? Eu faço Karate com o mestre Ademir. Eu faço Karate Oyama. Karate Oyama? É. Kyokushin? Ih, será que... Eu não entendo nada. Tá ótimo. Então, pera um pouquinho. Um pouquinho. Ele falou um monte de coisa. O Yama Kyokushin, né? Seguinte. Nós vamos, vamos aqui na casa do seu peixe, a dona Marcela, de surpresa, dando prêmios da Casa Centro, aqui pra família, de presente e tal, em troca de conhecer a casa dele. É que ninguém conhece mais a casa dele. Ninguém. Eu vou mostrar pra vocês. Cozinha, banheira, não deixa eu tomar e arrumar nada. Um, dois, ícone, o nome dele? Marcelo. Marcelo. Olá! Vem ver a cara dele. Tá faltando um, meu. Você falou que tinha três. O que é isso, cara? Você é o irmão do Marcio, que é a cara do Marcio. É. Eu mesmo. Dá pra desligar o som? Ih, meu. Ó, muamba. 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 Cara, o que que é isso? Você é o? Você é o Marcelo. Marcelo. Bom, deixa eu apresentar aqui. Esse é o Marcelo, filho do Pércio da Marcela, irmão do Marcio. E você quem é? Minha mãe, coitado. Eu sou Contão. Você é quem? Véi de guerra, Contão. Conte. Você tem nome de Milico. Milico. É mesmo? C-P-O-R? Mamma mia. Bom, o negócio é o seguinte. Só pra eu entrar aqui, pra eu entrar aqui, a tua mãe deixou eu entrar aqui de surpresa e eu dei de presente pra ela um Microsystems CCE MS-15 no valor de 1.250 cruzados lá na Loja Centro, nas Casas Centro, em todos os shoppings e um monte de endereços pra você e no vídeo. Nós estamos conhecendo a família. A família do seu Pércio e da dona Marcela. Você, como é que você chama? Repete. Que família? Eu tenho uma espinha. Você sabe o cara da Quinas? Cala, cala, cala. Aí ele faz o lugar da Quinas, é mesmo? Não me diga. Pera, vem cá. Você tá fazendo CPUR também? É, você vê que ele aparece todo dia. Pera um pouquinho. Como é que você chama? Repete. Marcelo. Marcelo. Marcelo? Filho do Pércio. Filho do velho Papa. Você estuda, Marcelo? Não. Não estuda? Eu tava na faculdade, saí, saí. Você tá fazendo CPUR? Tô fazendo CPUR. É legal fazer CPUR? É, cara, eu acho bem legal. É bem legal? Eu acho bem legal. Vamos conhecer o quarto. Pode conhecer o seu quarto? Eu te dou um walkman pra você deixar afusar no teu quarto. Fechado. Fechado? Então, pera aí, deixa eu avisar o que eu vou dar. Pera aí, já dei o Microsystems. Agora, mamma mia, eu vou dar um walkman da CCEP S88 que você pode comprar pela bagatela de 420 cruzados lá na Casa Centro em qualquer endereço da Casa Centro. O que é isso aí que vocês estão apontando? O que é? Aqui embaixo? Posso puçar aqui? Deixa eu ver. É aqui isso aqui? É isso aqui que é pra abrir? É, lógico. Deixa eu ver. Ah, mas agora eu quero ver. Mamma mia. Bom, deixa eu ver. Olha aqui, olha. O homem é um tarado sexual, meu. Gente do céu. Agora sabe quem cobrou? Ah. Esse de que morro que você tá vendo? Meu, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, agora é treca. Meu, essa daqui não dá pra mostrar, ó. Essa não dá pra mostrar. Não dá. Chega. As outras... Não, deixa aí. Vem cá. Vem cá, Marcelo. Fala, fala. Mostra aqui pra mim o seguinte. Ah, meu. Vamos começar a mostrar. Desculpa perguntar, mas onde você dorme? Eu durmo ali, ó. Ali, vem cá. Olha só. Gente, olha a zona. Vamos ver. Você guarda alguma coisa? Vai, claro. O que guarda embaixo do colchão? Parece alojamento. Não, não. É que é pra não desacostumar. É. Aqui, eu tiro isso aqui pra... Quando vier mais alguém, eu durmo... Os amigos. É. Tem namorada? Não, não, não. Como é que é? Eu não sei que você pega e arruma na curta. Arrumando a cozinha? Nós vamos ver. Traz namorada aqui? Não. Não. Traz. Tem, tem. Quem é aquela moça ali? Mostra aquela moça ali. Essa é a namorada do meu irmão. Ah, tá aí. Ah, é a... André. André? Ah, a gente já conheceu o André agora há pouco. Tem razão. Fala que a gente é os caras bem. E nós que fizemos tudo. Vem cá. Isso é verdade. A gente fez quatro dias. Isso daqui é o seguinte. As pessoas hoje em dia não conhecem mais a casa das outras pessoas. Por quê? Fica muito caro você convidar alguém pra tomar um lanche. Aquelas coisas. E as pessoas não perderam o hábito de reunir em casa famílias. Então, o que a gente faz? A gente mostra a intimidade da vida das pessoas. O que elas usam, o que elas frequentam, o que elas consomem. Vem cá. Seu agasalho, que marca aqui é? Benetton. Benetton? Benetton. E esse é o tênis? Que marca? Reebok. Reebok. Agora, você mexe com o computador também? Não, esse é meu outro irmão. É, mas isso é Moamba, não é Moamba isso daqui? É Moamba. Meu, é Moamba da Grossa. É Sharp Nacional. É Sharp. É, tá certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Um intervalinho. Nós voltamos já, já da cozinha da dona Marcela, que ela tá arrumando. Um intervalinho comercial. Bem, nós estamos chegando na cozinha da dona Marcela, aqui na brincadeira. Essa é a minha casa, oferecimento da Casa Centro e mais um monte de compatrocinadores. Vem cá. Seu Pércio tá com cara de brabo. Tá nada. Dona Marcela, dá licença. Podemos entrar na sua cozinha? Tá. Obrigado. Bem, entra aqui. Que cozinha arrumada, hein? Pelo menos a cozinha é arrumada, né, Marcela? Não, é. Pelo menos a cozinha é arrumada. A parte da minha mãe é arrumada. Me conta uma coisa. Eles dão lixo, né? Conta uma coisa pra mim. A senhora pode ir. Até a mãe reconhece. Bom, a senhora me perdoe, eu posso ser intrometido aqui? Tá bom. Que ano a senhora casou? 1961? 1961? É mesmo? Faz quantos anos que a senhora tá casada? 28 vai fazer agora. 28 anos. É mesmo? A senhora acha que a senhora tem bons filhos? Tenho, acho. Esse som foram filhos e amigos aplaudindo, hein? Agora, a senhora tá com saudade da tua filha? Estou. É mesmo? Quanto tempo faz que ela tá indo ao Andrés? 10 meses. 10 meses. Agora, me conta uma coisa. Ela foi porque ela quis, pediu, tal? Ela quis, ela quis. Vocês ajudaram, mandaram dinheiro? Não, não. Livre e espontânea vontade? Não, ela trabalhava, ela era arquiteto formada. Que idade ela tem? Ela tem 26 anos agora. A senhora acha que foi bom pra ela? Eu acho que sim. Tá sendo bom? Foi. Apesar da saudade, vale a pena? Vale. É mesmo? É bom? Eu ouvi uma mãe falar isso, né? 10 meses de saudade de filha? 10 meses de saudade de filha. A senhora já chorou de saudade? Ah, um pouquinho. Um pouquinho. Legal. Bom, vem cá. Então, eu posso abrir os seus armários pra ver o que tem? Em troca, eu vou dar um presentão pra senhora. Vamos fazer o seguinte, olha. Só dá pra deixar abrir os armários? Eu sei que você que tá em casa, vai falar, ah, esse desgraçado tem que passar na minha casa. Então, manda a carta, a caixa postal, tá aí o número da caixa postal, com foto da família inteira e os motivos por que você quer que eu vá na tua casa. Que eu vou na sua casa. Tá aqui, ó. Então, eu vou dar pra senhora, direto da Casa Centro, que tem, ó, em todos os shoppings, você, a senhora, perdão, vai ganhar um forno de micro-ondas da CCE, com prato giratório, aquelas coisas e tal, que todo mundo... A senhora já tem, não tem? Não tem. Não tem? Bom, acaba de ganhar um forno de micro-ondas, no valor de 4.480, que, aliás, é uma baba de preço, tá? Passa lá na Casa Centro e compre também. Nós vamos xeretar os armários da dona Marcela, se ela nos permitir. Aliás, ela permitiu. Vamos ver. Dona Marcela, mostra pra gente, vai. Tem barata na sua cozinha? Não, não tem. Toda cozinha tem barata, né? Casa de italianas não tem barata. Não, a gente gosta. O que é isso? Que delícia. Olha o outro, a gente gosta. Nossa, descascada. Pra senhora fazer alguma coisa muito gostosa italiana, não é? Não, mãe, dá um prêmio pra ele, mãe. Já que ele tá dando tanto pra gente, dá um pra ele. Olha, que isso. Que lindo. O que é isso aqui? É um bolo de fruta de Natal. Muito obrigado. Eu garro de ganhar um bolo. Não, vem cá. Guarda, Ivan, guarda pra mim, hein? Não deixa eu esquecer, pelo amor de Deus, hein? Imagina, é raro ter uma chance dessa. A geladeira, o que é? É geladeira ou é freezer? Geladeira, geladeira. Vamos fazer um comercial? Vem cá. Ela usa Prosdóximo, série luxo, 340, que provavelmente tem a venda na Casa Centro e sempre pelo melhor preço. Fala. Faz de novo. Não. Vamos ver. Mamãe, a geladeira de italiano não tem shabu, né? Tem hora. Vem cá, vamos ver. Vem cá. Opa. Ó, só eu. Café, provavelmente, né? Mais nozes. Mais nozes. Salada pronta. Ovo. Água. Danoninho. Biogerme. Germe de trigo. Deve ser pro atleta lá do Marcelo, que é metido a fazer CPR, o caramba. Castanha, vamos xeretar aqui. Tomate, sarsinha, pimentão, laranja, limão. O que mais que tem? Pêssego. Ah, vem cá. Vamos fazer merchandising? Por favor, Jorge. Cardo de carne magia. Olha que bárbaro. Usa mesmo, hein? Vamos ver a marca do ovo. Não, a marca do ovo não dá. Gostei. Vamos ver no freezer. Tem vinho também? É nacional ou é importado? É importado. A gente não vê. Deve ser italiano. Português. Olha que engraçado. Aqui. Olha lá que engraçado. Olha lá. Tá vendo o freezer dela. Vem cá, chega de ver freezer. Xeretão. É vinho português? Posso ver? Onde é que tá? Vem cá, vamos ver. Aqui. João Pires Branco. Vinho de mesa português da Casa Prata, hein? 2826011. Se quiser comprar um vinho na Casa Prata, tá aí, ó. Tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar mostrando a cozinha dela daqui a pouquinho, tá? Voltamos já, já. Daqui da casa do seu... Pérsio. Pérsio. E da Dona Marcela, que é muito simpática. Aqui já até ganhei um bolo. Olha os filhos que são bárbaros. Voltamos já, já. Telefone do Plantão do Shop Tour. 813-3311. Pode ligar e falar uma besteira qualquer. Bom, Dona Marcela, voltamos aqui da casa da Dona Marcela. E ela tá fazendo um café. Fica com ela lá, Jorge, enquanto eu falo. Ela tá fazendo um cafezinho. Pão doce. Esse pão aqui, o que que é? Doce? Meu irmão que fez. Não, meu irmão. Quem que fez? Eu. Ah, brincadeira. Vem aqui, Jorge. Não acredito. Você que é o que vai casar, que eu sei, já sabe fazer pãozinho. Gostou? Tá faltando só um pouquinho de açúcar aqui. Hum. Tá bom. Gostou? Muito bom. Esse aqui, a ideia foi da minha mãe também. Vamos abrir a lojinha? Quer abrir a lojinha? Vamos abrir a lojinha? Vamos. Mamãe. Muito bom, hein? Mãe é pra caramba, meu Deus. Esse aqui, o que é? Esse aqui, o que é? Pega a parte de cima, só só mais a doce. Pega a só mais a doce. Isso aqui é manteiga com açúcar e aveia. É uma farofa que você coloca por cima e afunda na massa. Você precisa vir comer macarrão em casa, meu pai faz. A gente faz a massa, meu pai faz o molho. Domingo, o que que... Vamos gravar domingo aqui, então. Domingo não é hora do almoço, a gente vem gravar. Gostei, Jô. Se tivesse vindo domingo, você também. Mostra pra mim o que tem aquele monte de trancas. Tem empregada? Tem empregada? Ela tá aí? O meu nome dela? Não está. Que pena. Ela tá falando, não está. Não está. Não está. Eu sei. Vem cá, velho. Aqui tem muito trancas. Hum. Vai lá. Vai estar bem. Opa, pera aí, foi cá. Você não vai acreditar. Onde você anda, na casa tem comida. Inacreditável. É mais aqui, cara. O Brasil passa fome. O que é isso aqui? É, a cesta básica. Meu pai pega pra gente, que a gente é meio pequeno, entendeu? Ah, é? A gente já comeu bastante. Tio, mas o que é isso aqui? É a cesta básica de alimento do trabalhador. Não acredito. Te juro. Olha só que incrível. Agora, cara, minha mãe consegue juntar tudo. Dá uma olhada. Não, o que é isso? Isso é o que eu chamo de um lugar de tranqueira. Aqui era um lugar pra tomar banho, pelo visto, né? Tem azulejo e tal. Era o borreiro. Meu Deus do céu. Furadeira e tal. Quem mais? Vamos ver a tranqueira de casa dos outros? Vamos ver? Vem cá. Vamos fazer. Eu vou cortar. Eu volto daqui a pouquinho, hein? 8133311. O telefone pronto. Esse pão é muito bom. Pô, você precisa pôr em uma cama. E não percam. Amanhã nas bancas. Dia de oportunidades da Revista Contigo com todo o endereço das lojas do Chatur. Não percam, hein? Volto já, já. Bem, voltamos aqui da casa da dona Marcela e o senhor Pércio. Meu Deus, eu tenho uma dificuldade, né? Pronto, trocou de namorado. Vai dar pau, hein? Vai dar pau. Aqui no quadro, essa é a minha casa. Um quadro novo, oferecimento da Casa Centro. Sempre em todos os shoppings e sempre em um endereço muito perto da sua casa. Vem cá. Marcio, me apresenta mais um pedaço da casa. Essa é a minha irmã, a Cuca. Ah, essa é a que tá morando em Londres? Ah, tá legal. Esse sou eu. Esse é você, que gracinha que você é, né? Que coisa desse tamanho. Eu tinha cabelo, né? Esse aqui é o meu irmão maior. Você tinha cabelo, é verdade. Esse aqui é o Marcelo. Esse é o Marcelo. Você é P.O.R. Aqui quem dorme aqui? Sou eu. Mas esse quarto era da minha irmã, quer dizer, e foi uma briga pra eu conseguir isso aqui. Por quê? Porque meu pai queria fazer isso aqui, uma biblioteca, sabe? Aqui no quarto dele só tem livro, meu pai. Bom, se você não dormisse aqui, onde seria eu dormir? Provavelmente... Os três lá? É, o problema é que eu já tô, assim, saindo. É o triliche. Meu pai falou assim, bom, até você mudar de casa, vai acontecer. Você vai casar? Não, eu vou sair mesmo, né? Tem importância, né? Rapaz, nessa bata, tudo bem. Então vem, entra aqui, vem cá. Esse é o quarto da minha irmã. Aquela é a minha irmã. É, aquela é a minha irmã. Ah, é bonitinha, né? É. Aqui, quer dizer, isso aqui... Ah, Karate Oyama Koyoku Shinkai. Da América do Sul. É aquilo que você faz? Que faixa você é? Eu sou faixa azul, vou fazer exemplo, eu sou faixa amarela. Puxa vida, hein? Vem cá, o que é isso aqui? Dá licença. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não, é que eu bati o carro. Ah, o requerimento de ocorrência, tá aqui, ó. Ah, essa é. Bom, vem cá, dá licença, vem cá. Você comprou a revista da fogueteira Playboy. Eu achei nojento, pode falar? Você fala o que você quiser. Nojento, cara. É mesmo? A mulher puxera esparadrapo nela. O que é isso aí? Puxera esparadrapo. Pô, a mulher é cheia de retoque, cheia de... É essa daqui? Essa daí. É, bom, tudo bem, é a opinião dele. Vem cá, ele usa Hangler. Se você fosse um jeans, quem diz você seria? Ah, não sei, rapaz. Pode ser Hangler também. Hangler, vem cá, vamos fuçar nas suas coisas? Vem cá, Marcelo, vem cá. Eu vou te dar um presente bárbaro. Quer ver o que eu vou te dar de presente? Vou dar pra você colocar aí na sua cama. Aliás, mostra o ninho dele, onde ele dorme. Olha cá. Põe para de samurai, Caioca. Ó, você vai ganhar, pra pôr na sua cama, um edredom da Edredom Lençói Companhia, que é um desses aí que vocês estão vendo, que é bárbaro do meu amigo Walter Petkoff, que além de ser o melhor edredom de São Paulo, é o mais barato. Qualidade, custo, benefício, é com ele mesmo, Edredom Lençói Companhia. Agora, vem cá, eu tô vendo que você tem aqui um esterilé, que tá fazendo propaganda na Globo, na Bandeirantes. Aliás, se não tiver fazendo propaganda na Bandeirantes, cortem, hein? Faça ele fazer. Dá choque? Não, não, pode botar a mão. Esteriliza mesmo? Esteriliza. Eu tenho um problema de alergia, né? E parou mesmo? Parou. Ih, meu, então. Então, já que tem problema de alergia e parou mesmo, e tem o seu aval, 283-4244 é o telefone do esterilé. Esteriliza o ar? Eu já vi na propaganda. Mata os bichos que estão com alergia. Você que tem coceira, tosse. Espada de samurai, vem cá. Ganhei do meu primo japonês. O que que é? Tem que tirar daqui de dentro ou bate assim, meu? É assim, meu, pode descer porrada. Como? É assim, meu. Mas como descer porrada? Mas é pra bater, sabe? Ah, mas dói, meu. Não, dói pros caras que não são de aço, que nem eu. Você é de aço? Você não é o X-Men? Só 45 e bom, né? Você é o X-Men. Cava com aço dele. O X-Men, o Rocha. Vem cá, você lê de gibi? A todos. Não, não me diga, vem cá. X-Men pra você. X-Men. 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 Meu, que babaquice. Vem cá. Fala aqui, esse cara, você não faz Wolverine com as garras de adamantio, meu? Não, vem cá, mostra, vou mostrar, vem cá. Como é o nome disso aqui? Aqui, Wolverine, não as garras de adamantio dele. O cara tem o fator cura. Wolverine? Wolverine. Wolverine é o nome do super-herói. É o melhor. Que editora que é isso aqui? É a editora, Abril. Nossa, meu. Mostra as bolas. Ah, vamos ver. Você é mentira. Calma, que antes de vocês verem as lojas, vocês vão ver os tônicos capilares dele. Não tem nenhum, cara. Não, mas ele cresce. Não, não. Vitamina americana, muamba. É, muamba. É que eu quebrei a história. Vem cá. Antes de você conhecer tudo que ele toma de medicamento, nós vamos chamar mais uma loja aí. Voltamos já já com o que ele... Nossa, vitamina pra quê aquilo? Não, não mostra não, pelo amor de Deus. Voltamos já já. Adivinha. Bem, voltamos aqui da casa do super-herói, senhora Dona Marcela, com o Marcelo. Com o Márcio. É Márcio, Marcelo, Marcote, ninguém sabe. Ele é fã de Hulk. Vem cá. Limita o Hulk. Deixa eu ver igualzinho. É um monstro. Vem cá, vem cá. Vem cá. Márcio. Franga. E é o irmão chamando o irmão de franga. Isso aqui, vitamina pra quê? Não, isso é calça e eu quebrei a costela. É a terceira vez que eu quebro a minha costela. É bom pra quem quebra a costela? É bom. É bom, vem cá. Isso aqui o que que é? Não tem nada. Vamos ver o shampoo que você usa. Vem cá. Porque eu fiz chanel agora. Não sei se vocês repararam. Bom, então mostra o shampoo e mostra a cabeça dele. Vamos ver. Tá aí, ó. Tá aí. O que que é isso aqui? Ah, não acredito. Não, não. Isso aí eu uso pra tirar os roxos. Hemorroida, tratamento. Agora? Não. É pra quê que você tira com isso daqui? Não, não. Não, não. Não, essa é a aplicão. A dor de história. Não tem hemorroida. Não, deixa eu ver. Não, vou usar o seu. Vai mostrar em mim? Não, vai ver em cima do... Não, não vou te explicar porque eu dancei, cara. Não tem jeito. Lisoforme. Pra que que você usa lisoforme? Isso pra passar nos tênis, rapaz, que eu ando muito lá descalço na cabeminha. Tem o cheirinho? Exatamente. Ah, gente. Tá ok. Traz na orelha. Isso aí. Traz na orelha. If, chif, chif, if, iogurte and aminoácidos, por acaso. Não, não. Não. Que combate os outros... Exatamente. Eu tenho uns problemas de testínio, depende de quando eu sorto. Então isso aí esprende tudo. É americano também. Chá de esfolha. Os negos tudo. Chá de esfolha. É. Lisoforme spray. Isso aqui é americano, também é pra... Ah, presidente. Pra remover placa bacteriana, aquelas coisas e tal. Excelente. Pode comprar que é bom, Renato. É nacional, mas é muito bom. Mas é bom. É bom sim. Tá legal. Agora, isso aqui o que que é? O cinto de inutilidade. Eu treino isso com isso aí. Você treina com essas coisas. Isso aqui é joelheira, cotoveleira. Faixa azul, homem, faixa azul. Mas é faixa azul, claro ou escura? É, isso aqui de judô, assim, cara. É de judô. Faz judô também? Eu fiz com meu irmão. Judô. Isso aqui é faixa bedominar. Bedominar. Você prende aqui, né? É. Toalha molhada, suja. Vamos ver o que ele toma aqui. Lecitina pra emagrecer? É frutose. É frutose. Quer dizer, vem cá. É aquele cara que pega o vidro de valho e coloca aspirina, entendeu? E o cara quer se acalmar, fica sem dor de cabeça. E o que quer ficar sem dor de cabeça, dorme duas horas. Deu pra entender? Esparadapo pra eventuais porradas. Não, pra botar na mão pra não rasgar os calos. Porque a gente fica com o calo na mão. Mostra os calos na mão dele. Calminé que você precisa se acalmar, não? Não, isso aí é pra botar em cavalo. Pra fazer massagem de cavalo. A gente passa nas pernas pra onde a gente doa, quando tá uma porrada. Gente, vocês apagam tudo. Tem que sair da cabeça dele. Mostra a mão dele. Vem cá, olha. Olha aí. Meu Deus, uma porrada assim, hein, meu? Não, olha só. A ver, Maria. Tô começando agora. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Ele já ganhou um prêmio aqui. Nós vamos mudar pro quarto do seu parço e da dona Marcella. Vê se marca ali qual é, caúza, aquelas coisas. E voltamos já, já. 8133311, o telefone do Plantão Shop Tour. Pode ligar. E aí, ah! Se você não quer ligar pro Plantão Shop Tour, compre amanhã nas bancas. A revista Contigo, que tem na terceira página, todo endereço de todas as lojas, endereço, telefone, todas as lojas que participaram do Shop Tour. Página 3, revista Contigo no caderno de oportunidades. É bárbaro. O maior sucesso do Brasil do ano de 89 e 90. Bem, depois de muito batalhar, 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 dona Marcella, nós voltamos aqui da casa dela, do seu Pérsio, que ela resolveu que vai mostrar o quarto dela e o quarto do seu Pérsio. E eu falei pra ela que vou dar em troca dela mostrar o quarto. Calma. Aham, eu falei, eu prometo. Oferecimento da Casa Centro, exclusivo. Ela vai ganhar um televisor, cadê a? Uma TV colorida, CC, 14 polegadas, UHF e VHF, no valor de 4.190 cruzadas. Tá baratíssima essa televisão. Pode ir lá comprar, que esse preço é só por uma semana, inclusive, hein? Tá ok? Casa Centro tem tudo quanto é shopping e um monte de endereço pra você passando aí no vídeo. Tá ok? Obrigado, hein, Casa Centro. Vem cá. Vamos conhecer o... Eu também vou dar um presente pra sua cama. Ah, vou, vou dar um presente pra sua cama. Tá precisando. Me conta uma coisa, quem lê tudo isso aí, dona Marcela? Meu marido. Ele é um intelectual? Aquela não, eu sou professora de inglês. Ah, não diga. É mesmo? A senhora dá aula até hoje? Aonde? A opção de lugares particulares e empresas. A senhora dá aula particular? Ah, a senhora sabia que eu tô precisando de aula particular? Quanto a senhora cobra? Não, não vamos dar, não. Não vamos dar, porque vai dar muita trote a noite inteira. Não, não. Mas se a senhora precisar de uma propaganda de graça, aí a gente vai e faz aqui pra senhora. Se vocês precisarem de aula de inglês, liga pro Shop Tour 8133311 que nós indicamos a dona Marcela pra vocês. A senhora é uma boa professora? Eu lixo há 30 anos. Mamma mia, deve ser uma boa professora. Agora, vamos ver o que que você... Só música italiana, não acredito, olha. Vamos ver quem tá aqui, ó. Não, aí tem Astro Piazzola também. Astro Piazzola. Quem é italiano? Esse aqui é curso italiano. Ah, curso italiano. Quem tá aprendendo italiano? Nós estudamos na Argentina e minha mãe comprou essas fitas na Argentina. E quem tá aprendendo italiano aqui? Meu marido e o Marcelo. O Marcelo e o seu marido? É. Que interessante. Vamos ver o que que teu marido lê. A senhora já viu que lê muita coisa de inglês e tal. O que que a senhora tá lendo? A senhora tá lendo algum livro? Não, não. Qual foi o último livro que a senhora leu? Vamos ver o último livro que a dona Marcela leu. Bom, também. Ela ganhou uma televisão. Só me falar o livro que ela leu. Vou brigar com ela. Poemas Imortais em inglês. Livro português. Poemas Imortais em inglês. Eu não tenho lido o livro português ultimamente. Esse livro é bom de poemas? Ah, é. Mas são poemas imortais, né? Mas para as pessoas que falam em inglês, a senhora aconselha? Ah, sim. É um bom livro. Tá bom. Livro em português eu não tenho livro. Agora, o que que é isso aqui? Meu marido estuda. Ele gosta muito de fazer pesquisa. Isso aqui é italiano? Antigo Testamento. Não, isso aqui é espanhol. É espanhol. Isso aqui, ele estuda o quê? Ele estuda, ele gosta muito. Ele faz filosofia, pós-gradação em filosofia. Ele é professor de filosofia? Não, não. Não. Ele faz porque ele gosta. Ele gosta. E ele trabalha com o quê? Ele é gerente. De onde? De uma firma. De que? Firma de que? Uma indústria. Ah, é? É. E ele gosta muito de filosofia. Provavelmente a indústria que empregou o Lula. Não, vai cá. O negócio é o seguinte. Ele, o seu Pérsio, ele desceu que tinha uma reunião de condômino. Provavelmente nós vamos dar um tchau para ele lá na reunião de condômino. O que que ele lê? Mostra para mim. O último livro que ele leu. Tem alguma foto, assim, do casal, assim, antiga, bonita? Tem lá na frente, lá na frente. Aqui, só não tem nenhuma recordação, assim. Até na salta. Essa espada, de onde sai? Me conta, deixa eu ver. Ah, nós compramos em Toledo, na Espanha. Ah, diz que Toledo é lindo, né? Eu não conheço, a minha mulher conhece, diz que é lindo. Tô apaixonado por essa espada. É mesmo? É, olha que bonito. Olha que bonito. Super bonita mesmo, hein? Vem cá. Pagou caro ou não? Não, não faz tão caro não. Agora, eu tô vendo uma pirâmide aí. Essa pirâmide, a senhora acredita em pirâmide? Não, não, nós ganhamos. Ganharam só? É, tem uma ordem não estudando. É, foi o Maurício que trouxe. É, mano? A senhora acredita em pirâmide, a força da pirâmide? Acredito. Acredita. Agora, esse quadro é bonito aí. Que gravura é essa? Que quadro é esse? É uma gravura, é cópia de um quadro vindo a cientista. É uma cópia, é. Talvez seja de Rafael, qualquer coisa. É, de Rafael. Eu já vi isso aí numa galeria de arte lá na Oscar Freire. É muito bonito. É. Agora, vamos ver as fotos da família. Vamos lá. O que mais tem de interessante? Deixa eu ver. Está tudo interessante. O que é isso aqui? Máquina de escrever? Essa é a máquina de escrever. Nós dois. É? A senhora não tem medo de isso cair em cima da sua cabeça à noite? Já, já tem medo. É? Porque nós estamos mudando de casa. Nós vamos fazer o seguinte. Antes da gente ver as fotos do casal, de presente para a senhora também, um jogo de cama completo do meu amigo Walter Petschkov, lá do Edredon Lençol e Companhia, que é isso que vocês estão vendo aí agora, que são lindos e muitíssimo barato, tá bom? O endereço do Edredon Lençol e Companhia. Aí, ó. Vereador José Diniz, o número está aí no vídeo para você. Eu não vou tirar o papel do bolso agora, que eu vou passar vergonha. Agora eu já tirei, vou contar. Fica na Vereador José Diniz, 3.401 em Campo Belo. Voltamos já, já, aqui da casa do Sr. Pércio e da Dona Marcela, mostrando as fotos do casal, o álbum do casal. Bem, pessoal, nós voltamos aqui da casa do Sr. Pércio, que desceu para uma reunião de condômen, ele ficou meio bravo. E a Dona Marcela desligada aí. Isso é sacanagem, entendeu? E o Marcelo vai dar uma demonstração do que ele toca de piano. Vamos lá, vai, Marcelo, toca um pouquinho. Isso não se faz. O que você vai tocar? Conta a minha vontade. O que você vai tocar? O que ele compôs. Deixa eu ver, eu tenho mais um prêmio. Eu tenho mais um prêmio para dar para você. Você vem cá, se você caprichar, vou dar de presente um videogame da CCE, o 3.000, com dois Joysticks, na Casa Centro, vendendo só para o 590, dando uma bela oportunidade para você comprar de presente de Natal para o seu filho. 590 a pau, você não compra nada. Vai na Casa Centro que você vai faturar um brinquedo legal. Em homenagem ao Marcelo, nós vamos mudar esse... Ah, tem jogos de guerra lá no videogame. Então, vamos lá. O que você vai tocar? É compositor também. Como é que vai sair isso aqui? Tem que sair depois. Não, não. Está no ar, está no ar. Se ele, tipo, major, se tiver. Eu já estava estudando, major. Juro, eu estava estudando. Dá bem que a major, o senhor é o sargento. É, você pelo era aí. Só queria saber. Bom. Tá bom, então vai lá. Olá. Você tem algum recado para dar para o seu sargento? Não. Não, por aqui, não. Dá para o Nanico, não. Não tem nenhum recado para o Nanico? Não, não. Chama ele de baixinho, atrevido. Você falou para mim, Nanico, que ele era atrevido. Não, não. Você dá uma... Desculpa aí. Não, olha lá. Toca aí. Olha lá. Isso é profissional. Isso é profissional. Toca aí, toca aí. Brincadeira. Brincadeira, hein, sargento? Que isso? Rapidinho, hein? Vai. É. Aplausos para o Marcelo. Vem cá. Aê. Essa ele dedicou para o sargento. Agora vem cá. Olá, então, senhor. Você lê partitura, tudo? Lia. Lia? Uns três milhões de anos atrás, eu lia partitura. Partitura em braile. Não, quando ela começa a embaralhar, você começa a ver só uma fila preta de pontinha, aí já... Agora você imagina um cara que lê para a titula em braile, como é que ele toca? Fica pôr no dedo. Não tem posição dele. É mesmo? Isso aí é sua composição? Isso aí o que é um meio jazz, meio blues? É, meio bluesinho. É, tudo misturado. Então vem cá, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês já viram a música do Marcelo. Vamos conhecer aqui o álbum de retratura da Dona Marcela, que ela tá brava. É que ela, posso fazer uma pergunta? Ela não é brava. Olha, é brava só quando a gente fazia as... As canadas, sabe? Aí... Não. Ela tá assustada. Não, mas a gente filmou, só juro. É muito legal. Dona Marcela, dá licença. Não, eu sou a mulher. Oh, perdão. Vamos mostrar aqui. Quem é esse casal aqui? É o seu Pérsio? E a senhora? Aham. Quando? É 28 anos atrás. Recém-casados. Que bonito, hein? Campo de Jordão. Mas a senhora não mudou muito, sabia, né? Ah. É, é. A senhora vai muito para Campo de Jordão? Não. Não? Passou o Lodimel lá? Foi gostoso? Foi. É mesmo? Nunca mais voltou? Voltei. Voltei no ano passado, nós tivemos a aula. Agora voltou para lembrar? Não, voltamos... Tivemos um convite, fomos cantar para o final de semana. É mesmo? É onde a senhora ficou? No Orotur. No hotel Orotur? É bom? Muito bem. É bom mesmo? Então vamos ver o álbum. Deixa eu ver. Tem foto do casamento aí? Sim. Que bonito. Tem alguém que faz tempo que não vê a senhora, que a senhora gostaria de mandar um abraço? Não. Não tem ninguém? Todo mundo que a senhora gosta, a senhora vê. Bárbara. Senão podia aproveitar. É muito simpático. Aí, vamos lá. Aqui quem é? Família toda? É casamento civil. Aqui foi o casamento civil. Tá bom. Eu fiz tudo. Olha, mas vocês não estão diferentes mesmo. O senhor preste a senhora tem a mesma cara. Igualzinho. Foi melhor que os presentes, hein? Não, mas é verdade mesmo. Foi muita gente no seu casamento? É? Que dia do ano foi? Ah, peguei. 20 de fevereiro. 20 de fevereiro? Casou em aquário? Não, não casou em aquário. Acho que é, é. É. Aquário, sim. Aqui, o casamento civil foi 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. Antigamente casava no civil antes, né? Casava antes, antes. Então, vamos ver. Casava, porque na igreja de João casou 7 de fevereiro. Qual foto que a senhora mais gosta aqui no seu álbum? Essa está bonita, posso ver? Quem é esse senhor que está acompanhando a senhora? Seu pai. Ele é vivo? Não, é falecido. Falecido? Tá. E essa menininha bonitinha? É, minha sobrinha. Essa sobrinha? Olha que bonitinha. Muito bonitinha. Vocês estão vendo bem aí? Estão vendo bem? Não dá pra ver nada. Dá, dá sim. A gente mostra tudo. Antigamente os álbuns não eram como hoje, né? Qual a foto que a senhora mais gosta no álbum? Que eu vou mostrar essa última foto e vou me desligar. Aí, ela está procurando. Enquanto ela procura... Ah, achou. Qual que é? Essas três? É. Ah, mas olha a cara do Pércio. Ele está feliz da vida. Olha aqui, dá uma olhada, gente. Aqui, olha a cara dele, olha. Aqui embaixo também, não sei qual que é a melhor. Bom, olha, pelas caras das fotos, eu posso dizer que eu acho que vocês casaram pra lá de felizes, né? Pelo visto. Bom, agora, diz pra mim, o que a senhora achou dessa brincadeira toda que nós fizemos aqui? Gostou? Eu não sei nem dizer. Está meio atordoada ainda? Foi uma super coisa muito grande. Bom, mas eu te agradeço por ter deixado entrar aqui na sua casa. Eu desculpo o mau jeito, tá? É culpa do Márcio, viu? De pra você dar umas porradas nele. Já conheço ele de longa tarde. Já, né? Bom, aí eu convido vocês pra que quiserem participar do S e a Minha Casa, mandarem cartas com fotos, tá? Pra caixa postal, o número RAMS, tá aí no vídeo, que eu não me lembro. E telefone pro ShopTour 8133311, que é o telefone do nosso plantão. Agradeço a Casa Centro pela colaboração e participação, a Edredon Lençói e companhia, e aos futuros participantes e patrocinadores desse quadro no ShopTour. E voltamos já, já, um pouco mais de loja pra você, um pouco mais de novidade daqui a pouquinho. Muito obrigado, obrigado, dona Marcela. Boa noite. Boa noite. Boa noite.